Oi, vocês chegaram na hora certa, a hora do cafezinho, né? Hum, é sempre bom, não é mesmo? Hum, delícia, café padroeira é maravilhoso, viu? Agora, você aí na sua casa não quer só o café padroeira, né? Quer também algo saboroso para poder acompanhar o café padroeira. Então, se liga aí nessa dica que eu vou passar para você agora, viu gente? Porque nós também temos o maior prazer de levar aí para a sua casa produtos de qualidade e produtos para atender o seu lar de diversas formas. Como, por exemplo, essa rosquinha de coco que é ideal para adoçar o seu dia e deixar o seu café mais saboroso. A rosquinha de coco é leve, tem um sabor único e tem também pedacinhos de coco aqui em cima. Eu vou mostrar para vocês, olha só, tem pedacinhos de coco aqui também. O que deixa ela ainda mais saborosa. Já pensou você receber visitas aí na sua casa e poder servir para elas um café padroeira também acompanhado com essa rosquinha de coco? Ah, bom demais, não é mesmo? E deixar aí o seu café da manhã, o seu café da tarde ainda mais especial. Esse pote aqui, olha, tem 250 gramas, tá? E ele pode ser seu por R$ 22,90. A gente lembra, né, que esses produtos são feitos aqui na Casa do Pão também. Então, é a partir daqui, da Casa da Mãe Aparecida, que eles chegam até a sua casa, até o seu lar. Já pensou ter aqui essas rosquinhas de coco feitas aqui no Santuário Nacional? E você pode também adquiri-las e deixá-las aí na sua casa. Esse potão aqui, ó, 250 gramas, R$ 22,90. A gente já mostrou para vocês, né, que ela tem esse coco em cima e deixa tudo ainda mais saboroso e mais especial. Você pode servir para quem chegar aí na sua casa, pode também deixar o seu café da tarde ainda mais gostoso, né? E eu tenho certeza que você, ao adquirir um produto aqui da Casa da Mãe Aparecida, você vai ter também toda a qualidade que o Santuário Nacional oferece para você. Não só quando você vem aqui na Casa do Pão, que fica no subsolo do Santuário Nacional, mas também aí na sua casa. Já pensou em ter esse potão de rosquinha de coco juntinho de você para você se saborear? Tá? Aproveite e adquira nesse telefone que eu vou passar para você agora. 12-3104-1200 é o número para você ligar, tá bom? De segunda a sábado, das 8 da manhã às 8 da noite, tem sempre alguém lá para poder tirar todas as suas dúvidas. Além disso, você pode também adquirir pelo a12.com barra loja, que é o nosso site. E esse QR Code que aparece aí na sua tela já vai te direcionar para ele também, tá bom? Faça as suas compras, não esqueça de consultar o frete todas as vezes que você for fazer a sua compra também, para que tudo chegue aí na sua casa com todo carinho, direto da casa da mãe até a sua casa, até o seu coração, tá bom? Então, link 12-3104-1200 ou acesse a 12.com barra loja ou pelo QR Code que está aí na sua tela também. Vem comprar com a gente, viu? Estamos esperando por você. Assim como eu não estou esperando, é melhor, não aguento mais a hora de ficar aqui esperando para poder provar essa rosquinha. Ah, gente, eu vou me despedir comendo um pouquinho, tá bom? Beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau!